Se você pensou polêmica, você pensou em família real. Família por si só já é um negócio que rende polêmica apenas por existir. Então imagina quando você tem uma família que é conhecida mundialmente e com centenas de anos de existência. Claro que a polêmica vai ser dez vezes mais cabeluda. Traição, briga, fofoca, barraco, armação. E isso eu estou falando apenas do que a gente sabe. Agora imagine se a gente pudesse saber daquelas coisas que são jogadas pra debaixo do tapete, que são abafadas com panos quentes. Agora imagina se tivesse alguém pra te contar todos esses segredos. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru. Se eu sou uma Elie de tretas gringas de tutovel. Que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu já vou começar falando de uma fofoca muito boa, que é... Primeiro de tudo, Camila Agregada. Camila Parker Bowles está condicionada a ser amante porque isso é genético. Sim, a sua bisavó, Alice Keppel, foi amante do rei Edward III, que é ninguém mais, ninguém menos que o trisavô de Charles. Ela falou que essa família tem centenas de anos, né? Pois bem. A trineta de Alice Keppel falou assim, não. Não vou largar o osso, vou honrar a minha família e mostrar que amante, amante tem lar. Charles e Camila se conheceram lá em 1970 durante uma partida de polo em Windsor. Na ocasião, eles se tornaram amigos. No ano seguinte, o Charles entrou pra Marinha Real e, enquanto ele esteve fora de seu país, a Camila se casou com o oficial do exército, Andrew Henry Parker Bowles. Com quem ela teve dois filhos, o Thomas Henry e a Laura Rose. Em 1981, Charles se casou com Diana, mas Charles e Camila mantiveram essa relação extraconjugal, botando Gaia na Diana. E isso foi acontecendo até o ano de 1993, quando vazou uma ligação em que Charles e Camila conversavam sobre um assunto muito íntimo. E eu tenho aqui a transcrição dessa ligação, que assim, o responsável por conseguir essa ligação foi um aficionado por rádio que descobriu que ele podia acessar essa ligação usando um dispositivo de escuta de alta tecnologia. E aí na conversa, eles estão lá assim, fantasiando um com o outro. O Charles vira e fala assim, eu quero sentir você toda, de cima a baixo, de dentro pra fora, principalmente de dentro pra fora. Aí a Camila, oh, isso é exatamente o que eu penso no momento. Gente, parece fanfic, mas não é. E aí eles começam a falar que eles não conseguem passar a semana um longe do outro, então vem a piada, que foi um escândalo na época. Ô Charles, o problema, gatinha, é que eu preciso de você várias vezes por semana. Aí ela, ai, eu tô bem, eu preciso de você a semana toda, o tempo todo. Aí ele, oh Deus, eu vou viver dentro das suas calças ou algo assim. Seria muito mais fácil. Aí ela, ahahahahaha. Ah não, a Camila rifei, né? O que você vai virar? Uma calcinha? Ah, você será uma calcinha. Oh, Deus me livre, um absorvente interno. Que sorte a minha. Camila, você é uma idiota. Que ideia maravilhosa. Talvez você poderia ser uma caixa. E ele, que tipo de caixa? Gente, que conversa romântica é essa? Nossa, os britânicos não têm experiência, mas também não quero ter, né? Se esse aqui for o nível. Aí ela, uma caixa de absorventes internos. Assim você poderia continuar se repetindo. Ai, querido, eu quero você agora. E o Charles, dedão de sol, se bem que nessa época ele não tinha, né? Aí ele, você quer? Ah, eu também. Ai, que nojo. Você imaginava que a repercussão dessa ligação seria feroz? E teve gente questionando até se um homem dessa índole seria capaz de... Exerceu seu papel de rei na Inglaterra. Apesar dos pesados, a família real não queria o divórcio de Charles e Daena. Porque é tudo sobre as aparências. E o intuito era manter a amante na surdina. E um casamento de fachada. Mas a Daena... A gente tá lidando com a canceriana, né? Ok que ela vai aguentando todas as enxadadas que ela vai levando nas costas. Mas quando o canceriano bota na cabeça dele que não, ele não vai mais se sujeitar a isso, ninguém para. A Daena, inclusive, tinha um apelido bem particular pra Camila, que era Camila Rottweiler. Camis Rottweiler. Por quê? Segundo as palavras de Daena. Uma vez que ela enfia os dentes em alguém, não larga mais. E não deu outra, né? A amante, a amante tem lar. Camila conseguiu o macho, que não é bonito. Nossa, eu só não faço o vídeo de gostosas namorando feios. Porque eu não sei quem que é mais tribo fú nesse casal. Porém, lá em 2005, gente. Olha, a Betinha vai ficando mais velha e vai ficando madura. Eu acho que a Betinha foi ficando desapegada, porque Charles e Camila se casaram em 2005, com a autorização da rainha. E a Camis Rottweiler ganhou o irônico título de duquesa da cornoalha. Mas ainda assim é um título, né? Eu não ia achar ruim. A Daena, inclusive, fala assim. Bem, havia três de nós nesse casamento. A Daena falava assim, né? Havia três de nós nesse casamento. Então, estava um pouco lotado. Assumo alguma responsabilidade por nosso casamento ter sido como foi. Vou assumir a metade. Mas não vou assumir mais do que isso. Porque são necessários dois para estar nessa situação. Já que a gente falou de Camila, vamos combinar que para aguentar o Charles esse tempo todo, a pessoa tem que ter um mérito. Eu não sei o porquê que a Camila se sujeitou a tudo isso. Mas no final, pelo menos, ganhou o título de rainha com sorte. Porém, o que incomoda na convivência com o Charles não é só esperar o momento que ele ia virar rei. Mas são as manias. Afinal, o homem foi tratado como príncipe para além dos seus 70 anos de idade. Aí, o ex-mordomo de Lady Di revelou alguns detalhes sobre a rotina do príncipe agora rei Charles. E ele exige que os cadastros dos sapatos sejam passados a ferro. A pasta de dente deve ser colocada por um funcionário e o comprimento da pasta tem que ser pelo menos 2,5 cm. Ele só aceita entrar na banheira se a água estiver cheia até a metade numa temperatura morna. A tampa do vaso sanitário precisa estar em uma determinada posição para ele aceitar usar. Só usa uma marca de papel higiênico. Quando viaja, leva a tampa do vaso, o papel e ainda a decoração de cabeceira. Tudo isso para ser montado no local que ele vai dormir. Ele troca de roupa 5 vezes por dia. Claro, não botando a mão na própria roupa. Tem um mordomo só para vestir ele. Charlito também não almoça. Só toma café da manhã e não aceita comida que tenha alho. Alguns funcionários revelaram que o rei não tem um bom relacionamento com seus subordinados no sentido de o jardineiro-chefe afirmou que Charlito ficava fiscalizando o serviço no jardim e também ficava da varanda falando com os paisagistas por um megafone. Charles, you better not be a cunty king when I get there. E o Ken Stronach, que já trabalhou com o atual rei, diz que por anos lavava roupas íntimas do soberano e ajudava ele na hora de mimir ao lado de um ursinho de pelúcia. Claro que essas coisas a gente não tem acesso, mas se você tem dúvida, dá para ver que o Charles é bem mimadinho, né? Né, pô, baby? Gente mimada já é chata, imagina gente véia, igual o Charles. Limpa, 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 limpa isso aqui, limpa, limpa tudo. Tira, tira, tira isso aqui também. Isso aqui também, tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Agora, eu vou pesar um clima um pouquinho, porque 31 de agosto de 1997, Lady Di sofreu um acidente de carro e ela não sobreviveu. Não só ela, como também o motorista e o namorado dela na época, Dodi Al-Fayed. Eles estavam nesse carro, fugindo da perseguição dos paparazzi, porque nessa época, a Diana tinha se separado. O Charles causando um alvoroço. A Diana também estava namorando uma pessoa completamente diferente da família real. Uma é árabe. Teve uma investigação que durou cerca de 16 meses e a conclusão que foi dada é que teria sido, sim, um acidente. Porém, muitos acreditam que a família real estava tramando algo contra a princesa Diana. Nesse caso específico, a pessoa que tinha sido apontada como responsável pelo acidente era o motorista, que também faleceu nessa tragédia. Em relação aos paparazzi, apenas três dos paparazzi que perseguiam o Mercedes, no qual estavam a princesa e Dodi, serão julgados por falharem no atendimento aos acidentados e obstruírem o atendimento de emergência. Esse negócio de recusar o atendimento de emergência é essas coisas que a gente aprende lá no simulado de autoescola, né? Então, assim, dar multa pode dar complicações ainda piores se você se recusa a salvar a vida de alguém. E muita gente suspeita que, na verdade, essa morte que foi debaixo de um túnel, na verdade, tenha sido uma armação. E essa polêmica se intensificou quando o pai de Dodi começou a alimentar uma teoria da conspiração, citando um motivo muito específico que levaria a família real a cometer essa atrocidade. Qual é o motivo? Pãozinho no forno. Por quê? Lady Di e Dodi estavam namorando há sete meses. Dodi era um produtor egípcio e herdeiro do bilionário Mohamed Al-Fayyé, que, inclusive, faleceu no ano passado. Muito triste. Para o senhor Mohamed, o mandante do crime teria sido o marido de Rainha Elizabeth II, Príncipe Filipe. Todo mundo estava bem descontente, por quê? Lady Di estava namorando um muçulmano. E a família real tem laços muito bem amarrados e profundos com a igreja católica. É como se eles fossem um representante religioso na Terra. Aí você pensa, as reuniões de família da família real e eles recebendo um cara muçulmano que não tem nada a ver com os branqueles leite azedo que habitam o palácio. Claro que essa história foi muito triste e traumatizou muitas pessoas. Entre elas, Cabelo de Fogo Real, Príncipe Harry. E ele acredita de pé junto que quem teria sido responsável pela morte da mãe teriam sido justamente os paparazzi que estavam perseguindo ela por causa de uma foto tirar a vida da mulher. Por outro lado, a gente sabe que o Harry é bem obcecado com a mãe. Onde dá, qualquer cantinho que sobrou, ele vai escrever Mãe... Lembrando que tanto essa história dos Caprichos do Príncipe Charles quanto todo o barraco de Meghan e Harry temos aqui no canal. É só você pesquisar. Vou deixar aqui no card também. E aí, o Príncipe Harry defende a teoria de que os paparazzi são responsáveis pela morte da mãe dele. E em seu livro de memórias que se chama Nada Mais, Nada Menos de O Que Sobra... Gente, nem eu que sou escorpião com ascendente em câncer seria tão dramático assim. Nossa, o cara vivendo uma vida de príncipe reclamando. Não, o fio. Vem aqui viver em São Paulo nessa carosidade que é essa cidade. Meu Deus do céu. E aí, o príncipe diz que pediu ao motorista que passasse pelo mesmo túnel a 105 km por hora que era a velocidade que estava o carro de Diana no dia do acidente. E com sua experiência de príncipe Cabelo de Fogo Real diz que não havia nada de perigoso no trajeto mesmo que o motorista tivesse bebido. Abre aspas. Isso só poderia acontecer com os paparazzi perseguindo e fechando a porta. Por que eles não foram culpados de maneira mais assertiva? Por que não estão presos? Só que o motivo de ainda ser obcecado com a mãe não seria o suficiente para ele simplesmente largar do Palácio Real. Eis que eu achei o motivo. Tem um especialista da família real Dylan Howard que diz que as tretas do Harry com o irmão foram por causa de gastos excessivos. Primeiramente porque Harry e Meghan quando se casaram decidiram sair lá do Palácio de Kensington para a Frogmore Cottage. Só que para fazer essa mudança eles teriam que desembolsar R$ 2.400.000.000 só para reformar o lugar até porque o terreno já está pago. Como esse dinheiro todo da família vem dos cofres públicos isso já não estava sendo muito bem visto com bons olhos. Até eu que sou leigo no assunto ficaria um pouco pensativo que eu ia sentir que meu irmão queria me dar um calote. Mas piora quando a gente começa a analisar alguns gastos específicos. Por exemplo Meguinha gastou R$ 6.000.000 com acupuntura. Meghan e Harry gastaram juntos 220.000 libras em hospedagem e resort de luxo e um enxoval do art mais os looks que a Meghan achou R$ 478.000.000 Era só três. Só três aqui pingaram a minha mão. Nó. Outra pessoa aqui não é que o Charles nasceu mulherengo ele herdou. Vamos falar do Príncipe Filipe que tinha uma fama de mulherengo. e aí santo ele não era pois existem muitas especulações de casos com amantez no plural um homem caquético tem gosto pra tudo né. No passado o povo já levantou várias suspeitas de que o Príncipe Filipe já teria um relacionamento com a Chacha Gabor teve também teve também outra que causou uma fixação esse homem que é a Patricia Rod a rainha diz que chegou a ficar perturbada com aquilo especialmente quando ele chegava ao palácio cheirando a vinho do porto mais especialistas na história da arte confirmam que foi com a Lady Penny Brawborn de 30 anos mais jovem que ele encontrou o amor na maturidade oficialmente os dois tiveram uma grande amizade mas algumas fotos mostram que ele tinha outra rainha já do outro lado temos a Princesa Margaret que ficou conhecida como a Rebelde ela era do núcleo de coadjuvantes reais mas boba que nem nada ela não ia ficar longe das polêmicas muito pelo contrário a Gat a Margaret que é irmã da Betinha foi casada por 7 anos com o fotógrafo Anthony Armstrong Jones porém eles começaram a trair muito um ao outro ele mulherengo e ela o merengã e o personagem da Samanta acabou conhecendo um homem mais novo de 17 anos e o divórcio o divórcio vem com tudo eles até ficaram juntos por 8 meses e depois a rainha Elizabeth começou a aceitar o romance porque ela viu que a irmã estava feliz o chá de pica bem dado se você acha a história da Gat um pouco problemática calma porque você não viu da princesa Anne é ela que é filha de rainha Elizabeth depois de duas décadas de casamento com o militar Mark Phillips ela acabou se separando e aí começaram a puxar uma sujeira debaixo do tapete que o senhor Mark Phillips tinha simplesmente uma filha do casamento anterior ele negou fazer o teste de paternidade desde lá do primeiro dia e o nome da filha bastarda é Heather Tonkin e aqui ela parece super orgulhosa do traje de veterinária e eu acho bizarro que a mãe mesmo não faz nada nada outro que não faz nada principiante pesei o clima eu sei mas já já a gente volta porque o filho preferido de Betinha dizem foi justamente o mais podre deles eu fico pensando assim será que quanto mais mimado pior essa pessoa vai crescer eu acho que faz sentido para o Charles e para esse homem que é o príncipe Angel e aí em 2022 ele perdeu os títulos reais e renunciou aos benefícios que tinha após ser acusado de abuso sexual o caso aconteceu lá para 2001 e a menina em questão era uma menor de idade com 17 anos apenas esse caso só aconteceu porque teve uma facilitação por conta do Jeff Epstein porque como o homem era muito rico ele começou tipo private equity gerenciando as aplicações os investimentos e o dinheiro de volta das pessoas é isso e quem fez o intermédio entre a pobre menina inocente e o Angel foi justamente o Jeff Epstein e sem se contar que teve uma entrevista desastrosa vale ressaltar que o Angel ele foi despido de seus títulos não é que ele renunciou e que ele estava assumindo a culpa de nada não pelo contrário ele nega veementemente inclusive nessa entrevista que ele dá ele nega e jura de pé junto que não lembra da ocasião só que uma das meninas que acusa ele que foi aliciada pelo Jeff Epstein tem uma foto do Angel segurando ela pela cintura a entrevistadora mostra essa foto para o Angel e ele fala nossa não lembro na casa do Epstein e assim eu achei de uma baixeza esse homem mentir com a cara mais lavada do mundo para tentar se defender inclusive dona Netflix apesar de não renovar mais The Crown fez até um filme que trata dessa entrevista que vai ser lançada no dia 5 de abril que se chama Scoop a grande entrevista e temos Gillian Anderson a mãe do Otis em Sex Education que vai ser a jornalista que entrevista o Angel eu achei o ator muito parecido com o nojento do Angel e novamente não é que ele se deu por satisfeito por ser podre só uma vez tá no sangue o ar porque antes dessas polêmicas mais recentes ele tinha se casado com Sarah Ferguson lá em 1986 e apenas 6 anos depois em 92 ele já começou a falar de divórcio e uma vez que se fala de divórcio dentro do palácio parece que as paredes tem ouvido e isso chega nas ruas ele já tava traindo a pobre da Sarah já fazia muito tempo e a confirmação da parte dela veio da seguinte forma ela dizia que passou o casamento todo alugando o filme pra passar o tempo enquanto o marido brincava com 27 concubinas diferentes concubina é amante mas eu acho que a Sarah não deixou barato e ela fez assim uma vingancinha soft ao lado da Hiena Andrew e Sarah anunciaram a separação mais especificamente em março de 1992 e 5 meses depois teve um dos maiores escândalos da família real porque vazaram imagens de Sarah Ferguson com o amante bilionário John Bryan que era o conselheiro financeiro dela na época e ela estava sentada na espreguiçadeira e ele segurando o pé dela só que ele não estava só segurando porque ele também estava chupando o dedo do pé da Sarah você imagina o escândalo que isso foi em 1992 foi Galicious porém todavia entretanto Sarah e Andrew hoje em dia mantém uma relação amigável eles continuam não só amigos como também comparecendo a eventos reais e o povo fica sonhando eu não sei gente torcer para casal tóxico eu tenho algumas exceções mas o povo na Inglaterra ficava sonhando para que eles voltassem mas eu acho que quem sofreu mais foi a Camilla nessa situação porque o Charles tem onde cair morto mas e a Camilla ela tem que correr atrás dos sonhos dela é importante dizer que a maioria desses bafafás você encontra encenado em The Crown que é a série da Netflix que trata sobre a família real eu também acho que por mais que ele esteja escolhendo para esse vídeo aqui a gente sabe que tem muito mais sujeira barreira para debaixo dos panos então por favor deixe isso as sugestões porque eu vou amar investigar esse caso gente não importa quantas décadas passem a família real vai continuar dando trabalho independente se vai ser financiada pelo governo ou não mas eu confesso que eu estou muito ansioso para ver o que essas crianças vão causar comenta aí qual criança que vai ser mais atentada e qual qual criança vai ser o William e qual criança vai ser o Harry dentro ali da dinâmica ai eu estou muito curioso para saber viu Cristal muito obrigado pela sua companhia muito obrigado aos Cristais membros deixe aí a sua resposta e te espero no próximo vídeo neném tchau